Olá, aqui é Lucas Guimarães e hoje irei interpretar para vocês a música que marca o início da parceria de Vinícius de Moraes e Toquinho, Tarde em Itapuã. Música Música Enquanto o mar inaugurar um verde novinho em folha argumentar com doçura e uma cachaça de rolha e com olhar esquecido no encontro de céu e mar bem devagar e sentindo a terra toda rodar é bom passa uma tarde em Itapuã ao sol que arde em Itapuã ao fim do mar de Itapuã fala de amor em Itapuã passa uma tarde em Itapuã ao sol que arde em Itapuã ao fim do mar de Itapuã fala de amor em Itapuã depois depois sentir o arrepio do vento que a noite traz e o disco e o disco diz que macio que brota dos coqueirais e nos espaços serenos sem ontem sem ontem nem amanhã dormir nos braços os morenos da lua de Itapuã é bom passa uma tarde em Itapuã ao sol que arde em Itapuã ao fim do mar de Itapuã fala de amor em Itapuã passa uma tarde em Itapuã ao sol que arde em Itapuã ao fim do mar de Itapuã fala de amor em Itapuã então se você gostou dessa interpretação e deste vídeo eu peço que deixe seu like compartilhe o vídeo e se inscreva no canal muito obrigado pela audiência